E aí galera, bem-vindos ao Canami São Prof. Nesse vídeo eu vou falar pra vocês sobre esse fogão de indução da marca EOS. Eu tenho dois na verdade, os dois eu coloquei na garantia estendida. Esse daqui é o que eu mais usava, dificilmente eu usava o outro, ou minha esposa na verdade, né? E esse fogão parou de reconhecer as panelas, ok? Mesmo a panela de indução que usava nele, ou outra panela, qualquer panela que eu coloque, que eu colocava nele, ele ficava dando o erro como se a panela que fosse colocada não fosse de indução. Que apareceu o nome, um erro aqui, um EL, nome EL. E E0, uma coisa assim. Eu entrei em contato com a garantia, porque ele já passou mais de ano, esse fogão tem mais de um ano de uso. E eu já tinha colocado ele na garantia estendida, eu comprei no Mercado Livre, coloquei na garantia estendida de 24 meses, se eu não estou enganado. E da Surant. Eles entraram, sexta-feira eu entrei em contato com eles, aí hoje eles entraram em contato comigo para fazer um vídeo online. Aí o rapaz, eu entrei no link, eu mostrei o fogão para ele, ele tirou foto de todo o modelo, do número de série embaixo do fogão, fiz o teste usando a panela, certo? Da Tramontina. Essa panela bem aqui. Mas não tem como eu testar agora para vocês, eu vou dizer o motivo. Então ele entrou em contato, peguei o vídeo, mostrei tudo, testei e a panela dava o erro. Ok? No início, num dia antes, mais ou menos, estava com um cheiro meio de queimado. Ela não queimou, mas estava um cheiro estranho saindo do fogão. Aí eu parei de usar, né? Mas a minha esposa, na verdade. Aí ela precisou do fogão novamente e a gente ligou novamente. E aí colocou a panela em nada. E mesmo colocando a panela, ligando e apertando aqui para começar a potência, ele dava o erro como se não existisse panela. Nada que botasse não adiantava. Aí ele viu isso, o rapaz, no vídeo da Surant, da assistência técnica, pelo online aqui, foi uma videochamada, e ele mandou eu cortar o fio. Eu tive que cortar o fio gravando. E ele aí mandou eu colocar bem na frente aqui, ó. Eu cortei o fio bem rente, a panela. Então foi cortada aqui. Como vocês podem analisar aí. E aí eles vão me devolver o valor pago no fogão, ok? Eu estou falando panela porque teve uma panela também que queimou a panela elétrica, deu problema nela e tal. Dava esse mesmo erro aí. Um erro é quatro. Faz tempo. Isso aí já está com alguns meses. Em agosto deu problema numa panela da elétrica. Depois de mais... Falta um mês para completar os 12 meses de uso. No último mês, também estava na garantia estendida, mas eu nem precisei. Eu entrei em contato com a Filco, com a marca dela, que é Britânia, Britânia e tal. Aí eles estão esperando chegar uma panela nova. Quando chegar eu vou fazer um vídeo para vocês. Mas aqui do fogão agora é aguardar eles devolverem o valor. Já mandei a conta bancária, o valor que eles pediram. Eles pediram uma conta preferencialmente do mercado pago. Eu mandei para eles e pelo WhatsApp. Eles entraram em contato comigo pelo WhatsApp, Assurent. E agora é só aguardar o estorno do valor. Então é muito bom você ter garantia estendida da Assurent, cara. Não teve nenhuma vez que eu tive problema. Todas as coisas que eu fui resolver, essa da panela, ela foi direto com a... Não foi com a Assurent. Essa da panela, ela foi resolvida com a empresa, que ainda não estava com 12 meses, né? Faltava um mês, estava 11 meses de uso. Então foi direto do fabricante da Britânia. Fui obrigado a levar em uma assistência técnica. Eu não gostei disso. Esse daqui não, não mandaram levar em uma assistência técnica nenhuma nenhuma. Mandou eu cortar o fio e pronto. O produto já está descartado. E aí eu vou receber o dinheiro de volta. Alguém vai falar assim, ah, por que você não manda consertar? Na minha cidade, na minha região aqui, não tem ninguém que conserte esse produto, certo? Então não adianta nem tentar, mandar colocar um fio e tal, mandar consertar, porque não tem ninguém que conserte para cá. Mas na cidade grande, se você tiver alguém que mandasse consertar, talvez ainda daria jeito, não sei. Pagaria, gastaria para consertar. Só que eu vou usar o dinheiro e vou comprar outro fogão, porque eu gostei muito desse fogão aqui. Durou mais de um ano, o outro ainda está funcionando, ok? Então se eu recomendo, um está funcionando e o outro deu problema. Então eu não posso afirmar que os dois vão dar problema. Só que para aumentar a garantia estendida, vale a pena sim. Você tem um ano de garantia com o fabricante, mais dois anos de garantia estendida. São três anos. Os três anos que você usar essa panela, ela se paga totalmente, porque o que você vai economizar de gás, vale muito a pena, tá certo? Então é isso. Deixe seu like, inscreva-se no canal, marque-se de notificação. Um abraço a todos. Falou, valeu!